Me lembrou, que não sei o mais Ei, minha voz, não é assim que eu não sei É, vai, 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 vai Vou com o pé na cor, vou com o menino Eita, o que é? Meu amor me pegou Foi de jeito, nunca foi Só que eu perdi, agora é lá meu lado inteiro Tá, 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 tá Eita, o que é? Hoje eu tô com o cara E agora sou do cara Sem voltar a virar do seu lado E vejo meu ar E meu silva Ele não há Só que assim que eu não sei E vejo meu ar E meu silva Ele não há Só que assim que eu não sei Eu te brinquei nem pra eu compaginar Eu te brinquei nem pra eu compaginar Eu te brinquei nem pra eu compaginar E nós tô com o teu compagino Vai, vai, vai E me lembrou você brincar Eu te brinquei nem pra eu compaginar Melhor que eu te aflito Várias Que eu te aflito Ah, é bom, se convide o cernal eu vou um lugar no paredão Confidada a senhora tá ficando Ah, é bom Não pede a atenção, maldinha, eu vou dizer Preste a atenção, maldinha, nunca vou falar Tica, 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 tica Com a mão pra ver Tica, 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 tica Tica, 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 tica Tica, 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 tica Se inscreva no canal e ative o sininho.